Um novo tempo, uma nova história, a força do trabalho traz mais esperança para o povo viver. É o nosso momento, é tempo de glória, com a força do povo é hora de Tupanatinga. Tupanatinga segue avançando. A Prefeitura de Tupanatinga continua investindo os recursos do seu IPTU com muita responsabilidade. Estamos realizando um projeto de pavimentação em diversas ruas da cidade, levando melhorias para todos e honrando os compromissos com nossa população. Dessa vez, quem está sendo contemplado com o calçamento são os moradores das ruas Padre Rolando I e II. O que antes era conhecido como favela, agora receberão nova infraestrutura e todos terão mais qualidade de vida. Estamos executando mais uma obra de calçamento na Rua Padre Rolando. Já terminemos de executar na Rua do Novo Horizonte todos os calçamentos lá. E agora viemos para aqui, para a Rua Padre Rolando, que chamava Rua da Favela, Rua da Lama. Mas, graças a Deus, essa rua, que tem um nome terrível, vai ter um nome digno e vai vir dias melhores. Porque o calçamento agora vai ser feito o que era antes, lama e poeira. Hoje vai ser um grande desenvolvimento, vai ser o calçamento para melhorar a vida desse povo. O acesso dessa população. Temos seis meses, completando seis meses de um novo governo, mas terminando todos os acessos difíceis da nossa rua, na nossa cidade. Estamos dando continuidade em mais uma rua com difícil acesso para melhorar os dias de vida da população desse lugar. É a Prefeitura de Tupanatinga. Tempo de viver. Uma nova história. Tupanatinga.